É realizada em Governador Valadares a Feira de Louças da Pai. O evento acontece na área coberta do Parque de Exposições. E é uma oportunidade para quem quer comprar louças de boa qualidade, bonitas e baratas. E claro, ainda por cima, contribuir com a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. Miguel Brás esteve na feira e vai contar detalhes para a gente. Iniciativa bacana, né Miguel? Este evento começou na quinta-feira e vai até amanhã. A gente vai conversar com a diretora da Pai, daqui de Governador Valadares, Edna Sfalcine. Edna, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Fala um pouquinho para a gente, né, qual o objetivo desta Feira de Louças? Boa tarde, Nico. Boa tarde a toda a população valadarense. Esta Feira de Louças é mais uma das parcerias da Pai de Valadares com sociedade, né, num todo do geral, para manter os projetos da Pai. Então, é mais uma das formas de recurso que a gente tem. Já é a segunda versão dela em Valadares. A primeira foi um sucesso, essa também tem sido um sucesso. E para quem gosta de ter estilo, de pôr uma mesa bonita, de agradar a família, por um precinho bem tranquilo, um preço menos, mais tranquilo, é o ideal, entendeu? E o que as pessoas podem encontrar aqui na feira? Tem de tudo um pouco. Tem louça, tem enfeites, tem aparelhos de jantar. Então, você pode tanto comprar o aparelho pronto, como também montar o seu próprio aparelho, porque tem peças avulsas, que você monta o seu aparelho do seu estilo, com a sua característica, com a sua identidade. Vai ter a sua mesa posta e uma mesa que não vai ser repetida em lugar nenhum, porque você veio e montou com as suas peças. A maioria das peças são peças únicas também, de uma porcelana de qualidade, que é a porcelana Porto Ferreira. A gente tem linhas diversas, primeira, segunda e terceira linha, mas não deixa de ser um produto de qualidade que a gente traz para a Valadares. Foi ontem, hoje, sexta, amanhã, sábado. Nós vamos estar até às três da tarde. Convidamos toda a população de Valadares, que já conhece os projetos da APAI, sabe que a APAI é uma instituição de responsabilidade, que está trabalhando em polo da pessoa com deficiência. E todo recurso aqui, que a gente tira dessa parceria, vai ser empregado nos projetos da APAI, nos projetos de hidroterapia, de atividade aquática, APAI Rural, feiras. Todas as habilidades que a gente vai desenvolver com os nossos meninos, a gente trabalha em cima desses recursos. Edna, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, pelo Balanço Geral. Só frisando, né, que o evento vai até este sábado, às três da tarde, e acontece aqui no Parque de Exposições, no bairro São Paulo. Lembrando que a entrada é pelo Portão 14. Nico, eu volto com você. Obrigado, Miguel. Iniciativa excelente. Entrada pelo Portão 14, vai lá comprar louça de qualidade e contribuir nessa causa nobríssima, né?